Na noite desta quinta-feira, três indivíduos roubaram um veículo Gol. Um menor acabou usando uma réplica na avenida Antônio de Luna para conseguir então fazer com que a vítima entregasse o veículo. No exato momento, a Guarda Civil Municipal de Limeira passava pelo local. Houve acompanhamento e o menor acabou trafegando com esse veículo cerca de três quarteirões. Quando ele perdeu o controle e bateu, a gente vai conversar com o Guarda Civil Municipal Preto porque esse menor desceu com esta réplica na mão. Até então, a guarda não sabia se se tratava de uma réplica e acabou efetuando um disparo que atingiu esse menor, né, Preto? Sim, com certeza. Como você já disse, a gente deparou com a situação. Passando pelo local, deparamos com a situação. Houve aí uma tentativa de abordagem dos indivíduos ainda pelo local. Dois deles aí se evadiu em uma motoscreta, qual não foi identificado. Terceiro indivíduo aí se evadiu conduzindo o veículo da vítima. Foi feito o acompanhamento até o local desse encontro aqui, o veículo. Ele veio a perder o controle do veículo, colidindo aí com um banco de cimento, bem como aí à frente da escola Luca Mouris. Tentativa no momento da abordagem aí, o indivíduo desceu do veículo, portando aí uma arma até então para a gente seria uma arma. apontou essa arma para a guarnição. Não houve dúvida, foi efetuado aí dois disparos, um atingiu o indivíduo aí que foi socorrido pela equipe do SAMU e está aos cuidados médicos pela Santa Casa. Só então, depois do ocorrido, que a gente foi verificar que tratava-se de uma réplica. Esse rapaz, esse adolescente, tem quantos anos? Entre 14 a 15 anos. Eu não tenho certeza, tem que ver, que tem outra equipe acompanhando ele pela Santa Casa. Um ou dois disparos atingiram esse rapaz? Foi apenas um disparo que atingiu ele. Qual região do corpo? Aproximadamente na parte da costela, parte da espinha. E a ocorrência segue para o plantão? Sim, com certeza. A perícia, fazendo aí o trabalho da perícia, liberando aqui, o veículo vai ser conduzido ao plantão policial, bem como a arma, a réplica, e os fatos aí apresentados à autoridade de plantão que irá tomar ciência aí e a decisão da ocorrência. Agradecer as informações, o adolescente estava com este veículo e ele desceu, então, na mão com uma réplica. Essa réplica que você também agora acompanha nas imagens. Tudo começou na avenida, aqui no Jardim Aeroporto. Terminou em frente à escola, aqui também no Jardim Aeroporto Lucamur. A ocorrência segue para o plantão policial e o fato triste. Um rapaz, um adolescente de apenas 15 anos de idade, já envolvido, então, com o crime. Praticou um roubo e acabou sendo baleado pela Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira na noite desta quinta-feira, aqui no Jardim Aeroporto. Lucas Claro para o Rápido no Ar. Aqui, o que acontece, você vê. O que acontece, você vê. O que acontece, você vê.